Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A Defesa Civil emitiu um alerta hoje sobre a baixa umidade do ar em todo o estado. A previsão é que o índice fique abaixo de 30%, o que é considerado de extremo risco para a saúde. Crianças e idosos são os que mais sofrem com o tempo seco. Os beijos ressecam, os lábios, né? Aí você levanta e está tudo ressecado. Aí eu vou lá na pia e molho as mãos e passo nos lábios. No meu filho também sai secreção nasal, às vezes sai muita. A professora manda até de volta para casa porque sai muita secreção, sai de sangue mesmo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice ideal de umidade é de 60%. Mas o percentual tem ficado bem abaixo disso em algumas regiões de Mato Grosso, com até 15%. O ar seco provoca problemas respiratórios. Em Cuiabá, os postos de saúde estão lotados. A Defesa Civil de Mato Grosso divulgou um alerta à população, informando que a umidade relativa do ar nos próximos dias deve ficar abaixo dos 30%. Além disso, as altas temperaturas também devem continuar no estado, o que torna o clima propício para as queimadas. Foi o que aconteceu nesta fazenda no município de Sorriso, por exemplo. O forte calor fez com que uma das máquinas responsáveis pela colheita de milho esquentasse demais, o que acabou provocando uma faísca, que deu início a um incêndio. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, o estado já registra 12.400 focos de calor e o governo até antecipou em 15 dias o período proibitivo das queimadas, que deveria começar amanhã. A multa, em caso de descumprimento, é de mil reais por hectare incendiado. A multa, em caso de descumprimento, é de mil reais por hectare incendiado.